5 minutos. Mais coisa, menos coisa. Com. Hoje com o Nuno Guerreiro e Manuel Paulo da aula dos namorados, vamos então começar a primeira pergunta para o Manel. Salto-as da cama ou fazes ronha? Salto-as da cama. Ok, um para cada um. Manhã ou noite? Nuno. Manhã. Manel, coração ou papo-sico? Papo-sico. Acordas sempre por menos posto ou prefieres que ninguém te fale assim por menos? Prefiro que ninguém te fale por menos. Doce ou salgado? Salgado. Anos 80 ou 90? 80. O que é que nunca falta no teu bolso, Manel? Aquele paninho que é imprescindível para limpar as lentes do sol. Olha, bem visto. Até que enfim. Olha, e quem usa óculos? Não é mais, muito bem, muito bem. Ninguém se lembrou deste ano, mas é verdade. Nuno Guerreiro, cães ou gatos? Os dois, pode ser? Boa, escado dos meus. Manel, no trânsito olhas para os carros do lado ou vais na tua bolha e nem vês o que é que se passa à volta? Acontecem as duas coisas. Às vezes olho, outras vezes vou na minha. Depende dos dias, não é? Sim, absolutamente. Nuno, separas tudo no prato ou misturas tudo no garfo? Mistura tudo no garfo. No garfo. No garfo. No garfo. No garfo. Manel, mais vale prevenir ou remediar? Prevenir, sem dúvida nenhuma. Chuva ou frio? Chuva. Bifana ou caracóis? Bifana, definitivamente. Ginásio ou ar livre? Ginásio. Manel, um concerto que não esqueces, que tanto pode ser vosso como de outro artista qualquer. O Frank Zappa, em 1988, em Barcelona. É lá, é lá. Isto é que deve ter sido... Muito bem, muito bom. É um dos meus artistas favoritos e foi fantástico. Nuno, a coisa mais parva que te disseram? Ih, disseram já tantas perjuízes. Agora não abriu o livro. Bom, artigo 58. Já me disseram tantos? Só uma, só uma, queiras. Ah, não faço a mínima ideia agora, assim de repente. Pode ser que te lembres mais à frente. Manel, o conselho mais sábio que já te deram? Nunca faças aos outros o que não queres que te faça um outro dia. Ora bem, ora bem. É para o Nuno agora. Exato, carne ou peixe, Nuno? Carne, carne. O Manel fica sempre com as perguntas da música, já viste. Sim, sim, sim. Três cantores fora de série? O Frank Sinatra. Oh. Também quero aqui uma pessoa no estúdio que está a ficar sentindo. Tom Waits, completamente, notogênero. Repara como o Manel não passa o mínimo cartão. O Nuno Guerreiro. O Nuno Guerreiro. Ah, pronto. Yeah. Mas eu posso ser um... Podes, podes. O Josh Michael. Olha, também gosto muito. O Terence Brent Darby. Boas escolhas. Boas escolhas. Boas escolhas. Boas escolhas. Nuno, no trânsito és calmo ou transformas-te num pequeno demónio, sobretudo quando usas palavras ao nível do vocabulário? No trânsito. És calmo? Ou quando te irritas, quando me irrito uso o vocabulário daquele complicado. Às vezes sabe bem. É só para pegar para fora. É extravasar. Sim, extravasar um pouco. Manel, o dia perfeito inclui? Inclui. Estás nas calmas o dia todo. Acordares bem disposto e chegares ao fim do dia igualmente bem disposto. Olha. Ou mais bem disposto. É isso mesmo. O dia perfeito é um ou dois beijinhos. Nuno. Dois. Manel, um amor de estimação. Isso, é isso. Um amor de estimação. É passar tantos, mas a música, obviamente. Nuno, a coisa que menos gostas de fazer em casa? Passar a ferro. Para tanta gente a responder isto. Manel, uma superstição ou ritual que tenhas? Não sou muito rituais nas superstições. Acho que não me estou a recordar a cintinha. Mesmo antes de entrar em palco, não? Não, não, não. Ok. Se a tua vida fosse uma frase, seria? Tenho medo. Tenho medo. Tenho medo. Temos todos. Manel, frango no churrasco ou bife com batatas fritas? Eu gosto das duas coisas. Depende do frango, depende da qualidade do bife, mas... Um frango no churrasco. Um frango no churrasco. É bem bom, é bem bom. Sériis ou filmes? Sériis ou filmes, Nuno? Depende, mas filmes. Manel, se o mundo acabasse hoje, é aquela pergunta quase das missas, o que é que farias? Se o mundo acabasse hoje, é pá, todos os canhotos. Espera bem que não acabo hoje, mas não sei. E aqui na procura de algumas pessoas que são fundamentais para mim, tem que estar com... Já agora se acabasse, acabavas com ela. Pronto, em boa companhia. Nuno, qual é a palavra que mais usas no dia a dia? Caças. Não saltaste aqui quase. Saltei duas, saltei duas. Manel, séries ou filmes? É isso, é isso. Filmes, embora haja séries muito boas também. Então, espera aí, espera aí. Sou cinéfilo, sim. Ok. Nuno, música dos anos 80 ou 90 preferida? Josh Michael. Qual? Consegues escolher uma? I Can't Make You Love Me. Boa, boa, boa. Manel, filme dos anos 80 ou 90 preferido? Lá está, assim, um clássico. Filme dos anos 80 ou 90 preferido? Agora deixa cá ver. Há tantos. Mas, quer dizer, eu situá-los nas datas é um bocadinho mais complicado. Então, um clássico do cinema? Eu ia-te dizer, sei lá, olha, por exemplo, os três padrinhos que eu revi, que às vezes volto a ver, mas isso é dos 70. Pronto, mas não interessa. Mas é um clássico do cinema também. Olha, acabou, ainda tínhamos mais perguntas para fazer. Então, pronto, tem que ser a última. Vocês merecem um aplauso porque? Nós já decidimos que merecem, não é? Porquê? Quer dizer, e se merecemos um aplauso ou não, não sei, mas quer dizer, é para nós fazermos pela música que a gente... Pois, mas é claro, não nos cabe a nós dizer, mas é pela música que fazemos, sem dúvida nenhuma. Sim, muito bem. Para sermos autênticos. É isso. Aula dos namorados hoje nas manhãs da M80. Muito bem. Estás a ver uma oportunidade. Mais coisa, menos coisa. Corro.